Começou a segunda partida do dia, segunda oportunidade de um Brasil na segunda fase, mas Brasil e a Imperial é Brasil e vem de Felpera, Vini, Decent, Henrique! E ele dá uenzão! Vamos, Imperial. e a Glover pés o GameLegion que vem de voo já com o Keosis aqui ele flex aqui acabou rapaziada, aqui acabou valeu, né, valeu o Tigrão avisou rapaziada, o Tigrão avisou que essa GameLegion, os caras estavam tomando bons drinks, estavam de férias com as megeras em Dubai foram chamados de última hora e aí, velho, caramba velho Glover Pass é, legal ganhar o pistol deles nessa Overpass, porque a gente sabe o quanto é forte esse mapa, né, mas vamos nessa, velho, vamos nessa 1x0 aí pra GameLegion Pixie Buns nossa ômega 3 rapaziada não é qualquer peixinho não, viu, apocão só come salmão, velho, ele não fala salmão pra não tirar ele de burguês não, mas não é salmão não, é tilápia então é truta ah, é hoje é tilápia, uma tilapiazinha bem temperada eu também, apocão olha 4x3 naoizão conseguiu uma aqui, o Jacaré também começo de round bom é importante aí, né, a gente conseguir trazer um um primeiro ponto um segundo ponto pegar essa a rédea dessa partida rápido as apostas estão abertas um salve pro Dom Juan o Léo, né o Nid o Eli Lincoln o André mais aí, né tem uma galera estamos chegando é 100 mil na Twitch 170 mil aí no geral vambora, rapaziada chegando quase nos 200k vambora terceiro round aí, né vai passando o tempo 47 segundos pessoal, tá tudo anti-flash tudo olhando pra parede tudo olhando pra parede o Felps tá só esperando já viu sombra ó já viu ó tá só ali ligeirinho ai ai bomba vai sendo plantada beleza Felps ué beleza Felps ele é perigoso Snacks ele gosta disso 3 barra 1 pra ele uma kill no round deixou ali, né uma flash tem defuse ninguém dos 3 tem defuse, rapaziada inimigo do defuse kit eles estão ali, né girou vamos beleza de round Felpera Felps, mano beleza, velho que beleza Felpera tem 3 quase 4 agora vão ser 9 homens num bombe só o Vini o Vini é o solo bombe B né, o Vini ele fica ali paradinho na dele travadinha da sorte, hein travadinha da sorte travadinha da sorte voltamos o Keosso consegue a kill Henrique jacaré devolve já vem mais kill 14 segundos decente decente calma, decente ai, decente vamos beleza, vilão caramba você veio que nem um tubarão na valeu, valeu é o que é o tubarão não faz o tubarão a pocão a gente forçou foi tudo beleza, jacaré 4 e 5 podemos aí empatar o jogo eu não sei quanto né, a gente vai vai ter que ir brigando não sei quantos pontos a gente precisa fazer vamos tentar fazer o máximo que dá o que eu sei é que a gente precisa fazer 13 antes dos caras fazer 12 12, velho se o cara fazer 12 é ótimo é verdade é, porque se o cara faz 12 também não adianta fazer 13 até adianta legal tava até tentando lembrar quanto é que foi acabei de ver que a GameLegion ganhou ontem de 10 a 2 da Eternal Fire começando de TR na Overpass ganhando esse round aqui a gente já tá melhor do que Eternal Fire é é isso, velho ó lá aqui é nosso, velho aqui é nosso aqui é nosso nossa nossa legal legal entregue tudo chegando a 200 mil o velho Vamp não tá aí mais um salve pras cadeiras vermelhas as cadeiras azul cadeiras roxas cadeiras pretas decente beleza naoizão beleza ó que legal o HE5 cara Imperial tá jogando velho Imperial tá jogando o jogo você pode tomar você vê é um matchup é um rolê você pode tomar um contato você pode tomar é óbvio você sente pega ele pega ele pega ele pistola pistola a cara dele vambora 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 5x3 agora a galera foi na papada eu gosto dessa alegria tá ligado velho eu gosto eu acho que tem esse momento ali né segundo MD3 do dia naoizão nossa Volt pega ele pega ele o cara pulando 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 então toma morreu o Snacks morreu o seu amigo Volt você não quer morrer morre o seu amigo e agora você ainda tá zoado 4x4 vantagem aí do time da Imperial pelo menos na parte ali né do HP quando o Apocão voltar segura aí 20 grãos por quê Phelps beleza 3x2 o Acur tá ali paradinho ele sabe de algo ou não viu cara deu um jeito o Volt ainda deu um jeito de cutucar o Phelps ali pra ele sair do saco e tá girando vai girar aqui pro bombear o Henrique tá cravadinho nossa mas esse âncora ele tá um pouquinho âncora móvel e pisa sai daí âncora móvel dá uma recuadinha isso ele vai entrar de lado aí cê tem outro tiro relaxa ai não muito bem jogado pelo Henrique ai cara beleza Phelps tá ótimo 3x3 o round né ficou um pouquinho aí é erratíssimo velho ai Vini tem o decente com a AUG do comprometimento do lado dele caramba até o decente puxou a AUG normalmente o Vini tá de AUG e olha o decente olha o Vini que dupla que dupla vamos olha aí flechou e não apareceu flecho e não foi os dois usando a smoke que coisa bonita velho ó os dois mirando junto pode morrer os dois até velho é tão bonito que pode até morrer os dois ó olha que bonito vambora velho 8x3 ai velho que bonito vambora rapaziada pra um jogo ali né que chegou a ficar meio drama ali no começo 3x2 pros caras não tava ó só vendo a sombrinha só vendo a sombrinha já contou dois já tá mirando ali o ponto futuro toma ó ó toma você também se pular vai morrer se pular vai morrer se pular vai morrer se pular vai morrer que bonito imperial que bonito imperial mano existe uma confiança você vê velho uma confiança que bonito vamos 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 lá vai matar ele agora vai saber tá vendo não adianta fugir não adianta fugir o Brasil vai vai até você tinha smoke o felps adora uma smoke eu acredito pediu flechizinha ó valeu valeu 9x6 é drama drama rapaziada drama ele morrendo tanto de tempo que ele ganhou velho o ex-ex ganhou esse round sozinho ele ganhou um round ele conseguiu morrer pro cara smokear faltando 20 segundos velho ele jogou muito velho vamos lá velho vamos lá 9x6 pra nós vai ser drama aqui eu sempre falo é sobrepass vai ser meio no coração esse round vai os caras tão com uma leitura boa porque os caras da B ainda tem bomba consegue aí a acura molotov vai reposicionando foi jogado pra trás volt consegue duas kills na entradinha ali né na saída do banheiro beleza felps tem que ir punindo velho deixar a economia dos caras né tirando essas duas três armas todo round não deixa a economia dos caras também gigantesca ele passa tá olhando com muito medo que tinha alguém no caminhão ainda não pegou a C4 pegou foi uma smoke 15 segundos é ele vai ficando sem tempo pra jogada aqui velho pegou a bomba beleza ai valeu valeu morreu depois do tempo morreu antes do tempo aqui azedou hein aqui azedou aqui azedou beleza um plantizinho beleza um plantizinho um plantizinho como quem não quer nada um 2x2 não dá pra ganhar um plantizinho um plantizinho tô de emoção toda emoção bora felpeira bora 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 na oizão tá de a w nossa nossa tá bom esse round esse round tá bom esse round tá bom opa felps tá 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 em choque meu Deus gelado hein gelado na oizão caramba na oizão beleza ó ele não apareceu velho que isso gelado hein ladinho nossa ó humilhado nossa ele passou na verdade o keos ficou meu Deus uma bala do Henrique ali acertou logo de primeira vai chegando com a c4 caiu o akur consegue a kill tem o Henrique vai plantar na smoke na oizão e Henrique hein na oizão e Henrique já trouxemos um 2x4 no round passado ó ó tem tem Henrique é muito bom velho caramba ele é muito bom velho ele é muito bom que noção ele teve agora cara e esse último tiro ele deu esse último tiro pro cara ficar meio preocupado e aí deixar o espaço pro na oizão e na oizão não precisa aparecer velho jogou muito aqui ó ó ó vamos boa pocão beleza guardando smoke pra caramba aí nós vamos ter que atravessar azedo legal velho é azedo onde é muito difícil velho caramba velho você toma o pique velho você não pelo menos você morre às vezes você morre pra trocar por um espaço tá ligado agora quando você morre você também não tem um espaço velho pega a W eu não sei se você é muito conservador não sei o taco tá aí o que você acha disso mano um dia a gente vai ver um time tomando esse freg aí que o henrique tomou e guarda a unha B eles deram a unha eles deram a unha ai a gente vai a gente vai sem lurker plano B a gente vai pra tristeza do apocal tamo indo velho tamo indo bom de tá junto velho nossa nossa agora eles tão girando tudo pra A e a gente tá girando tudo pra A é uma loucura é uma loucura meu amigo giraram todo mundo pra A agora é o que é é o que é vambora é um pega-pega é um pega-pega caiu o naoizão 4x3 a vantagem que era nossa vira deles o decente tá cego dentro do bombe ali praticamente tá esperando alguém uma bagunça um momento ai ai acabou de bola meu Deus que loucura é 12x10 é com o nosso rapaziada ou não ou não só vir eu acho que é provável um semi talvez uma provavelmente devemos chegar no último round ai desse mapa com condição de né é tamo com coladinho velho 12x10 o map point é nosso né o map point é nosso 2x3 se pegar mais essa aqui um em cima do snacks hein e se pegar mais essa aqui um em cima do snacks beleza não foi em cima do snacks oh 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 é brincadeira hein ai 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 a flecha salvou e agora é o último round do tempo regulamentar é GG até alguém vai pedir velho eu vou pedir aqui velho eu vou pedir vocês vão me crucificar eu tô pedindo vambora rapaziada por favor pediu bem Gal pediu bem é tá tranquilo pediu bem velho bora imperial como é importante a gente ganhar essa essa overpasser eu ouso dizer que é o mapa o ponto ai que vai definir a série velho porque se a gente tomar a virada nesse mapa aqui é uma balda isso vamos beleza Gal não pega tudo GamerLegio ué travou travou aí não não tá rolando dá uma atualizada calma Gal avançou dois um sapão um e nove um e oito um e sete um e seis beleza é isso se travou travadinha da sorte travadinha da sorte caiu Phelps 3x3 meu Deus o que aconteceu tá 3x3 meu Deus 3x2 é só o jacaré e o naoizão tava tudo tão gostosinho travadinha da zica do caralho o cara que jogou tem esse que é brincadeira cara ai caralho velho muito nervosismo esse round aí muito cara nítido né apocão nítido velho volt com 10 de HP 10 de HP vamos entradinha B velho entradinha B Lady Gaules talvez né ó beleza isso galera vamos caiu o Acor consegue aqui o lado de cima não tinha nem ângulo pela smoke Acor Acor do céu 2x2 ele acertou ali o Vini ficou com pouquíssimo HP o Volt também tá com pouquíssimo HP quem vai acertar primeiro é Volt tudo na mão dele jacaré 4 de vida meu Deus deixa no jacaré e vamos sonhar vamos sonhar os cara não tem HE pra atacar os cara não tem molotov os cara não tem smoke o jacaré precisa de um tiro limpo um tiro limpo e jogar x1 o jacaré o jacaré o Acor 3 kills pra ele 2x pro Volt eu acredito eu acredito eu acredito Phelps na oizão com 3 de HP na oizão já puxa a peça ali a W do companheiro precisamos de um pontinho de TR rapaziada um pontinho de TR e a gente fecha isso daqui 3x0 de CT se Deus quiser um pontinho de TR é isso pelo menos esse 1zinho tem que sair mesmo se o Noizão morrer alguém tradear ele beleza beleza que oce já consegue a kill sem trade 2x3 que oce 14 a 12 será já eu vou pedir pelo 1 de TR sério mesmo tomar esse 3x0 aqui vai machucar e aqui dar um tiro lá voltar com lá porque o Henrique fez CT ele tava 3x1 é Pocão ele tava 3x11 que louco duro velho mas eu não sei quanto que o Henrique ficou mas eu lembro que o Henrique também virou tipo 16 15x16 CT e depois de TR tentou ficar mais difícil 3x3 desse cara 2x3 2x3 vamos lá é pegar essa kill no snacks a gente tá entrando ligeiro aqui na direita o cara ficou aí o jogo inteiro vamos isso confia ai travadinha 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 me solta me solta me solta me solta me solta voltou imagine você mesmo ué 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 beleza 2x2 boa plantada é agora é agora é agora nós vai descobrir o que aconteceu meu Deus travadinha não bora jacaré porra ele não imagina que o keos passou ai ai 9 velho tava 12 a 9 os caras tiveram ainda um round quebrado são 3 map points aqui pros caras bora imperial bora imperial por favor não pode abalar tem que pensar tivemos as nossas oportunidades é o mapa dos caras ontem a eternal fire tomou uma chinelada nessa overpass fizeram 3 pontos 2, 3 pontos nós tá aqui já fez 12 vambora gg o ot o ot o gg travadinha travadinha anota voltamos desanota anota anota travadinha a dúvida tá anotada nossa ué mas já tá decente 2x3 c4 plantada tudo na mão dele decente snacks e volt tudo contra ele decente e é fim papo rapaziada 16x12 do 12x9 para o 16x12 rapaziada todo mundo pediu round todo mundo tentou infelizmente alguns não vieram é brincadeira os dias estão contados vamos lá velho f é mas é é isso é isso 30 meses não são 30 dias olha aí olha aí olha aí olha aí 36 35 é isso vamos nessa vamos nessa vamos embora vamos embora calma rapaziada calma estamos aí entradinha no bomb B na tela aí imperial de terra agora é mapa pique nosso já vem soft B bomb B de bomba brasileira plantada 5x5 obrigação hein velho começar ganhando esse pistol 5x5 bomba plantada obrigação vambora imperial os nervos lá estão a flor da pele quem viu viu normal 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 oh keos oh keos para disso keos ele vai matar mais 2x4 oh laia oh laia ah é 1x0 para os cara apocão aqui azedou velho aqui azedou rapaziada é vamos nessa um pistolzinho que ficava bom para a gente vamos trazer esse forçado aí vai vambora não dá nem para falar ah não quer discutir vai morar numa ilha sozinho porque tem gente que discute com ela mesmo viu Isaac Isaac naoizão 2x3 vamos ter que voltar nesse round vem AC4 vem AC4 pula 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 vem plantar jacaré vem plantar eu preciso desse round naoizão você já carregou coisa muito maior muito maior muito mais pesada vamos naoizão alguém olha as costas pelo amor de Deus alguém olha as costas pelo amor de Deus beleza beleza vamos 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 imperial começa de CT se tiver o terceiro mapa olha lá vai dar bom isso aqui vai dar bom rapaziada lembra que esse time da imperial passou por poucas e boas contra herói que nessa miragem era até para ter ganho acabou perdendo mas era um jogo que a imperial jogou muito calma tá ligado muito calma muito calma muito calma beleza 3x3 3x3 round dos caras aqui é forçado eu só quero ganhar um round ó eu só quero ganhar um round beleza vinão beleza valeu vini ele botou ali ó ó ó vem vem plantar vem plantar jacaré vem plantar ele quer morder ele quer morder ele mordeu ó vamos vamos jacaré vamos 2x1 vamos lá tá 5x3 a gente pode perder só não vamos perder na correria isso daí velho acorda os caras isso aí acorda velho é good pra caramba olha por favor no tempo só um pauzinho 23 22 21 20 19 18 olha tô com você tô com você tava igual você só esperei o galbo só pra contribuir aí galbo mas porra mais uma vez que a competição galera acho que os times vão jogar vamos galera vamos bom round nossa boa boa estamos indo bem nossa que pena perdemos esse round vamos para o próximo não é assim mano o bagulho é pegado vai aí cara vamos aí faz parte do processo 4 ali no queosa nossa toma no pé pra ficar garoto aí snacks toma você aí também que tava time 4 pra ficar menino não vai pegar nada não não vai pegar nada não Vini já chega ali linguiçando a cara dele 5x3 tem aí né o snack saiu com pouquíssimo hp pulando travadinha 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 da sorte é só que não tá sendo humilhado 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 tamo junto 4x7 beleza aí na calminha 5x3 na calminha o snacks acabou né conseguindo pegar a arma ali que era do chaos ficou ali né com ela vai tentar guardar tem 1400 ali é pouca grana né tão meio que resetado o time da game legend não sei aí direito como é que tá como é que não tá apesar né de tá com os bônus alto eles trouxeram ali uma granil deu uma segurada segurou até onde deu o avanço não veio agora vem a briga no meio hum decente quase levou felpeiras na esmão não tem o que fazer felpeiras foi humilhado snacks 4x4 snacks tá aí morto isaac 8 de hp 27 segundos consegue a kill matou a molotov no peito a gente vai girando pro bombe b se o naweizão pegar isso aqui o round é nosso viu se o naweizão achar o chaos aí ai ele ai beleza já sabe ai não achou a gente precisa pegar o chaos velho é o chaos que a gente precisa pegar 7 segundos não pegamos e ele que pegou nós 5x2 chaos jogou muito no pistol jogou muito aí nesse primeiro né pontinha armada legal ó naweizão com a mirinha eu gosto essa mirinha você vê que ela tá encaixada é o crosshair placement ó lá beleza naweizão dá pra ver na mirinha na mirinha vem 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 que eu vou queimar tua bunda tira aí beleza 6x3 rapaziada já foi guardar depois que inventaram eu quero áudio no whatsapp é poucão ó o chaos beleza o vinho tá só escutando cai nossa caiu todo mundo cara 6x3 né o que mais a gente quer também temos dinheiro temos dinheiro pro próximo round 6x3 eu tô pelo humilde eu vou pedir mais um tá ligado vou pedir humildemente se não quiser nem precisa mas eu tô pelo mais um humildemente da legacy pra botar no Cadian tá ligado olha o quanto os cara queria tá ligado olha o quanto os cara queria saca os cara foram longe né velho mano na pré-eleição os cara deve ter feito alguma coisa foi julho de 2023 6x5 quem apanha não esquece velho boa snacks boa snacks beleza 3x3 vamos trazer eu pedi eu pedi 7 na humilde o apocão pediu o pistol na humilda que é o que que você jogou em que é o que é o 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 6x6 valeu 6x6 a gente não usa BRT que cara os cara olha aí os cara olha aí apocão vem 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 plantar c4 c4 aí olha olha aí que beleza a gente fez um monte de pêlho que suceteia é é nóis né dessa vez é o bracinho fazendo Pô, que gostoso Os caras devem ter passado a tática falando Ó, a gente vai lá, planta B Concentra nesse after plant Vai dar bom Se der alguma coisa errada, pelo menos Nós já garantimos o plant, tá ligado? E de repente tá aí, velho Tava todo mundo dentro do bomb Vambora Tá aí, clean, clean Foi história, todo mundo quer trazer alguma coisinha Então toma, toma, já foi o Chaos Ele que tava ali de colete Calma, Henrique Jacaré, 4x3 Decente vai ali, especulando Se tem, né, subindo ali pra ligação Tá na mão do Vini aí, hein Tá de boa Cara, o Vini ele é um jogador ali Um solo bomb centrado, opa, tá vindo Pro Felps aqui primeiro Ó, o pessoal tá chegando, são dois jogadores Coladinho, o Felps vai levar um O Felps vai levar dois Quem chegou e papou Foi o decente E aí, é só o Snacks Isso, o Vini, olha lá, ó Eu acabei de dar a visão Ó Tá Betei Lininha entrevistando o Imperial completo Ué Eles citam A discussão, vamos dizer assim, que o Henrique e o Vini tiveram E eles vão falar, é só parte do jogo E o Henrique vai dar um beijo no rosto do Vini Eu acabei de ver isso Olha aí, Igor, velho Olha aí Mas tem que tá todo mundo solteiro, né? Os dois solteiros Também 8x6 8x6 Ai, 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 ai Tem a K Tem a Tech Nine, né? Round armado Henrique, Jacaré Beleza, Vini Pô, a gente é melhor que esses caras, velho A gente é melhor, velho Esse confronto, ele nunca calma Os caras também são bons Não, não, só, velho Só esse aqui Não voar, galera Não vamo Não vamo, olha aí Sai, sabe onde tá Sabe muito, Jacaré Sabe muito, velho Sabe, opera ele, opera ele Tá sem bala Não, não, opera ele Vai junto Não, beleza Tava encurralado, sem bala Ó, Vini Vini Beleza, Phelps Se tecaram, se tecaram O Isaac acabou ali, né? Morrendo pro próprio amigo Volt Beleza Não deixou plantar 3x1 Vamos 10x6 Porra, vamos Eu não sei se era o decente ou o jab Viu, Apocão, nesse bombear Quem sabe, sabe, velho Verdade, mano Foi um jeito parecido, velho Ó lá, ó lá Ó Beleza 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 Ainda tem o Phelps coladinho Deixa ele achar que é o... Beleza Não tem problema Ai Ah, a cor do céu Pelo amor de Deus A cor do... Galera Beleza 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 Vambora Vambora GG Tá acontecendo Tá acontecendo, rapaziada Tá acontecendo, rapaziada Tá acontecendo, rapaziada Tá acontecendo, rapaziada Felbeira Tudo na mão de Keoze A, com o 4x2 Keoze Ele é perigosíssimo Vem, explosão E vamos Beleza Vamos Vamos 1x1 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 Vamos Um beijo do Vini no jacaré. Vambora, velho. Vambora. Bora, galera. Nossa. Acor. O Phelps consegue aqui. O Acor consegue duas. Ficou difícil. Que isso, Acor. Bom biar deles. Caramba. Rush a Natora. O Charo Natora. Jacaré 3x2. Ainda tem round aqui. O 2x3 é diferente, hein? O 2x3, velho. Às vezes a gente consegue achar aqui, velho. Jacaré é pra achar e botar os caras em choque. O Acor, decente. Ele precisa ainda, são pouco tempo aí. E aí, finalizado. 4 kills pro Acor aí. Beleza. Ô, volteira. Volt consegue a kill. O decente fez a jogadinha, mas o Vini tá vindo. Opa. Opa. Ué. Caramba. Como é que você sabia disso, Volt? Ele escutou? Tem o cover, né? O Naoizão tá dando o cover. O Volt tá completamente ali. A gente tá perdendo espaço lá no Pomb B. Vai brigando. O Phelps vai brigando lá. Mano, o Volt ainda matou o Vini, velho. Meu Deus do céu, o Volt ainda matou o Vini. Guardou. Guardou, nós estamos muito longe, velho. Guardou e paciência aqui, velho. Né? Não deixar os caras fazerem muito round, mas... Cara, nós começamos muito bem na Mirage, né? Agora é talvez a vez deles de começar com esse pistol e primeira armada. Beleza, já voltou. 25, 24, 23. 3. Beleza. Ô, Felpera. Nossa. A massa tá te sacando, Felper. Se liga, moleque. Nossa. Nossa. Ficou bom pro Phelps, hein? Nossa. Nossa, não ficou tão bom pro Phelps, não. 2x3, bom a plantada. Eles sacaram onde o Phelps tá. Eles desmocaram. Meu Deus do céu. Vai. Phelps, vai. Phelps, 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 Phelps. Phelps, 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 Phelps. Pfica, clica, clica, Phelps. Phelps, Phelps. Phelps, Phelps, Phelps. Phelps. Phelps, Phelps, Phelps. Phelps, 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 Phelps. Bóra, Phelpera. Legal. Olha que legal, mano. Ele e o Miss Smoke é o casamento perfeito. Olha que bonito. Vamos, Phelpera. Humilhante. Mano, a gente é melhor, velho. Eu não sei se a gente vai ganhar isso aqui, velho, Mas a gente é melhor que esses caras, velho. Calma, os caras são perigosos. Eles atiram bem também. Eles atiram bem. Eles atiram bem. Um de HP. Dois de HP. Pagado. Beleza, Vini. 3x1. Olha. Olha. Achou, achou. Isso, circulou. Isso. Não vamos perder a arma, não. Aqui é para quebrar os caras. Ó, calminha, calminha. Mata ele. Ai, 6 de HP. Ah, não. Vamos. 3x3, tudo igual chegando. O jantar será servido no horário certo. Vambora. Toma. Olha aí que legal. 5x3. Sétimo round. 1 minuto e 34. Olha a tranquilidade. Toma, toma. Vai morrer de 12. Pega ele, Nausão. Pega ele, Nausão. Ó. Apavora ele, Nausão. Opera ele. Beleza, vamos. Está em choque já, hein? 5x4, velho. Vambora. Vambora. Bora, descente. Valeu, valeu. Estava difícil ali. Pegou uma kill, fez o que deu. Tem o Phelps. Olha aí que beleza. Vem. Vem achando que está vazio. Vem. Surpresinha do Phelps. Ai, surpresinha do Chaos também. Surpresinha do Chaos. Eu preciso desse round aqui. É uma moscadinha, Felpera. Eu preciso desse round aqui, velho. Às vezes é melhor não ter a Pocão. É a granada, né? Opa. 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 Não tem função melhor para essa arma do que aí assim. Opa. Toma, toma. Valeu. Valeu. Ai, que legal. Toma na... Toma na bunda. O crack avisou. É mais eficiente. Toma na... Toma na Spunk. Beleza, Jacaró. Não é, Pocão? Vamos servir o que é agora. Vão tranquilo. Eles já fizeram isso quatro vezes nos dois mapas. Uma nesse, né? E a gente não perdeu nenhum, velho. Legal. Legal. Olha aí, velho. É um voo tranquilo, Pocão. Servindo só aquela aguinha ali, ó. Para quem está com sede. Olha aí, que beleza. Mano, é Imperial. Excelente. É melhor, velho. É Imperial é melhor. Toma, Jacaré. Ele quer mais, hein? Ele quer mais. Calma, Jacaré. Você falou. Você falou. 5x3, vamos jogar com calma. Não vamos dar coeria. Vamos mais. A gente está guloso. Está vendo? A gente está meio igual a Demongols para cima da Legacy, Tigrão. Está vendo? É a confiança. Você vai adquirindo confiança, velho. É um Phelps ganhando um 2x1 ali num round tenso. De repente, você está aí, ó. Falando. Meu Deus, esse cara é maluco. Ele já matou. Ele está avançando mais. Ele está avançando mais. Gal, para de insultar o Imperial, por favor, velho. Ué, toma, toma. Beleza, no way. Noizão. Felpera consegue a kill. Noizão. Tem a mãozinha de a W? Toma. Você está sendo amassado fora pelo Phelps, Snacks. Vai, gente. Vamos. Meu Deus, Isaac. Vamos, 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 vamos. 7x3, rapaziada. É com eles. Gal, o jeito que o Imperial está avançando aqui. Phelps. Valeu. Consegue ali, né? Era round. Ai, acertou de trás? Não. Calma. Perigou. Meu Deus. ZK. O que é isso? Toma. Toma. ZK nada. C4 é nossa. Pegou no way de costa, pirou tudo, Gal. Meu Deus, velho. Aqui é 8x3. Está com a cobra na mão. Vamos, vamos. No way, velho. Caramba. No way. Essa picadinha na escada, ele queria o tempo todo. 4x3 não vão aprontar aqui, hein, rapaziada? Não vão aprontar. Pegaram o decente ali no bombe B. Querem ganhar espaço. Tem ali, né? No bombe A, escutando. O Vino escutou um pouco dessa movimentação na rampa. Flashzinha. O Acor está olhando ali, né? Pelo retrovisor. O Henrique está... Já desistiram do fora, né? O Henrique não precisa olhar fora. Está travando ali a parte do catch. O Phelps está com fora para ele. Tem aí, né? O Nawayzão no bombe B. O time da Imperial foi se reposicionando. Nawayzão está ali, né? Só escutando perto da janela. Opa, beleza. O Keos não viu o Nawayzão. Os caras podem vir aqui olhando. Os caras olham até o final, ó. Consegue a kill. O Keos é ligeiro. Tem aí. Já desceu o Phelps. Opa, nossa. Nossa. Olha o balé. Olha o balé. Meu Deus. É o efeito de uma kill, velho. Caramba, bombear é deles. Não dá para subir. Não dá para subir, rapaziada. O Keos jogou demais ali, viu? 8x4 está bom, mano. Valeu. Estava 3x0 para os caras, pô. Estava 3x0 para os caras, rapaziada. Cara, eu vou esperar acabar para informar a minha opinião, velho. Vai dar bom aqui, Gal. Vai dar bom, velho. Vamos embora, velho. Esse voo, velho. Ele está indo bem, velho. Ele está indo bem. Vai terminar no melhor destino possível, velho. Vamos embora, velho. 8x1 Imperial, 4x0 GameLegion, 13º round. Melou, 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 melou. Felpeira melou ali a cara do Acor. Nossa, beleza, Felps. Esse é o Acor que eu conheço. Vai fora, toma um mel e repica. É isso aí. Ai, Lezaki. Descemos. Nossa, melado. O Snacks conseguiu a kill. Foi ali, né? 12 de HP. Bom, plantou legal. Plantou legal. Beleza, 3x4. Ah, que palhinha do Volt. Nossa, Volt. Beleza, Vini. Mais um. Tá bom isso aqui ainda. Os caras estão fazendo barulho lá. Nossa. Beleza, Vini. Vai dar nóis. Não vai dar nóis. Ai, valeu. Nossa, cara. O cara deu mal aí. O cara consegue a próxima. Vamos. O cara consegue a próxima. Vamos. Ai, meu Deus. Vambora, rapaziada. GG. Ele, pelo taquinho, ele pediu. Cada um pode pedir um round aí no dia. Eu já pedi. O chat já pediu. O tigrão já pediu. O apocão já pediu. Agora o taquinho pediu. Mano, isso aqui é pra ficar muito bom pra gente, velho. Vambora. Ai. Ai, essa aqui é sempre pro CT. Essa aqui é sempre pro CT. Caiu primeiro. Deu ruim. Deu ruim nada. Felpera devolve. Vini também. Sabe do outro. Vamos. Legal. Snacks. Snacks. Zicou. Ele pediu. Ele zicou. Tudo na mão do jacaré. Meu Deus. Um x1. Um. 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 Ah, vai defusar direto. Ele defusou direto. Meu Deus, ele parou. Opa. Corre, corre. Vamos. Vamos. Que peito. Beleza. Morde ele. Meu Deus. Snacks. Não faz isso comigo, Brasil. Não faz isso comigo, Brasil. Vamos, Vini. Vamos. Vamos, Vini. Toma, Molotov. 3x2. Não vamos perder essa p***a nesse round, não. Você não quer pedir, velho vamp? Eu não sei se você tem. Meu Deus. 2x2. Não pode ir no meio, velho. Ai, que ela tá botando regra agora. A gente sabe. A gente sabe que era do secret. Assim, ó. A gente sabe. Ele viu. Vamos. 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 Vamos começar o round. Obrigado, Apocão. Porque eu ia perder o meu. Então é agora. Eu peço agora. É eco. A gente não vai perder esse eco. 11x5. E depois fica pelo interior. P***, pedindo o eco. É isso. A gente não perde mais eco, Gal. Enquanto eu tiver o pedido, o Brasil não perde mais eco no mês, João Beto. Caramba. Deixa ele pedir, Gal. É o pedido conservador, velho. É garantir um ponto. A gente não tá mais por nada aqui, Gal. A gente pede três pontos. O VV garante um. Tá ruim? Ele vai pelo safado, velho. Ele ajusta. Ele bota apex no nosso redondo. Beleza. Aí, ó. Beleza. 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 Imperial, não perde mais isso aqui, velho. Porque não existe zika, caralho. É isso, velho. A Imperial é boa. Assista isso, ó. Assista isso. A Imperial é boa. Agora vocês me ganham. Agora vocês me ganham isso aí, Imperial. Meu Deus. O Phelps marotou. Mas o Kéos tá olhando. Ele tá olhando. Ele ficou encafifado ali com a esquerda. Opera ele. Não, calma. Ele tá de olho. O Phelps não opera. Opera ele. Opera ele. Beleza. Ele não vai operar, Gal. Não? Gal, esse cara no 2x3 opere um cara embaixo do Cat. Calma. Mas vamos nessa. Vamos nessa, velho. 2x2. Vara ele. Beleza. Beleza. Olha que bonito. Caramba, a gente foi ligeiro demais, velho. A gente é muito melhor, velho. O cara acha que a gente foi embora. A gente é muito melhor. A gente tá dando a volta no cara, olha lá. Olha aí, que bonito. É 12x5, porra. Como é que você vai ter sete match points, pô? Os caras não têm dinheiro, pô. Pode comemorar. Pode comemorar. Olha aí. Eu tô tremendo aqui. Eu só queria que desse aí, velho. Guerreiro do povo brasileiro. Lanx, guerreiro do povo brasileiro. Ai, vambora, velho. 12x5. Vai ter beijo na boca do Limi, do BT. Vai, que beleza, velho. Esse cara não tá segurando nem com arma, cara. Olha o que o T-100 tá fazendo. Já vai o primeiro 5x4. Aqui já foi. Pode pagar, Taquinho? Pode pagar. Aqui pode pagar, Limas. Olha. O Pera tá ali, ó. Ai. Olha o tempo de reação. Você é um piloto de Fórmula 1, Felps? Ele morreu. Ele morreu. F. Calma, gente. Tem um cara fora e o decente dele. Toma. Beleza de HE, hein, cara? Olha só. 4x3. Olha, calma. Agora o que o Henrique falou. 4x3. Calma. Nós já passamos. Sem correria. Sem correria. Sem correria. Calma. Calma. Calma, Vinão. Sem correria. 29 segundos. Olha aí que beleza. Olha aí. Sem correria. Calma. Já sabe. 3x2. 3x1. Vai acabar. Vai acabar. Calma, ele é perigosíssimo. Perigosíssimo é o Calho. Vambora, velho. É Henrique na oizão. Nunca nós vamos perder um round desse. Ó, toma a flechinha. Flech nossa. Flech dele. Pra ficar em choque. Flechou, ele não sabe aonde. Ele não viu a flecha. Ele já tá preocupado. 3, 2, 1 e... Vamos! Vamos! Beleza! Vão! Vão! Vão!